Fala galera, como é vocês? Meu nome é Everton, eu tô gravando esse vídeo pra falar sobre o produto sem queda Que é um produto que tá ajudando aí milhares de homens e também mulheres a tarem resolvendo o problema de queda de cabelo Então nesse vídeo eu vou trazer várias informações importantíssimas Vou falar se esse produto realmente funciona, se vale a pena você fazer o seu investimento Vou falar se o que as pessoas falam aqui no YouTube é verdade ou não Então pra isso é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo Que eu vou te passar todas essas informações e um alerta bem importante pra você que quer investir nesse produto Porém tá com medo e você tem razão de estar com medo Então fica comigo até o final do vídeo que eu te garanto que você vai gostar muito Então bora pro vídeo Bom, pra quem não conhece o sem queda, é um produto que tá ajudando aí milhares de pessoas a estarem resolvendo o problema de queda de cabelo Ou seja, aquele problema de calvície que as pessoas tem, na maioria das vezes são homens Mas também isso não quer dizer que as mulheres também não tem esse tipo de problema E o sem queda é um produto que consegue resolver os problemas tanto dos homens como também das mulheres Então se mulher aí sofre com queda de cabelo, tem uma entradazinha aqui com calvície Vai resolver seu problema também Como também os homens que tem problema nos cabelos e também na barba, aquelas barbas falhadas Como a minha que tem um buraco aqui embaixo, tá? Então esse produto ele é especialmente para isso Muitas pessoas acham que ele é o trinoxidil americano, né? Que é uma fórmula aí muito famosa Que ajuda nessa questão de estar melhorando os fios, de estar rejuvenescendo Parando com a queda de cabelo, criando novos fios E ainda falam que ele é o único tratamento capaz de restaurar mais de 2 mil fios de cabelos por semana Então é uma coisa aí muito grande E tem várias pessoas utilizando que eu vou te mostrar aqui ao decorrer desse vídeo Mas eu vou te mostrar o meu problema, tá? E minha família ali tem um caso especial com a calvície, tá? Meu pai tem as entradas, meu tio também Meu irmão também tem E como você pode ver, ó Eu tenho aqui também as entradasinho, tá? O meu ainda esconde um pouco, tá? E eu tô utilizando porque eu quero fechar essas entradas aqui Porque futuramente, né? Quando você é mais velho, ele vai estar mostrando mais, seu peamento Então eu comecei a utilizar Tá com mais ou menos 1 a 2 meses E já notei uma diferença Já tá nascendo os fiozinhos aqui É novos, né? E não dá pra ver muito, né? Porque são bem clarinhos Mas já tá mostrando que tá nascendo os fiozinhos novos Que tá cobrindo essa parte aqui da minha calvície, né? E ele traz muitos benefícios, tá? Como por exemplo, ele para queda de cabelo Ele fortalece os fios já existentes, tá? Ele também restaura os folículos mortos Ele contém mais de 12 estimulantes capilares E também ele é zero efeito colateral Então qualquer pessoa pode estar utilizando um produto aí sem queda Tanto homem como também mulher Que vai resolver o seu problema de calvície, de queda de cabelo E vai tá preenchendo aí nos seus buraquinhos aí Nessas suas entradas famosas Muita gente não sabe como é que é o tratamento do sem queda, tá? Basicamente ele é um produto que você obviamente tem que ter um tratamento Pra você ver os resultados Então o tratamento ele dura em média de 3 a 6 meses Então é muito importante que você que vai fazer esse tratamento Compre sempre a quantidade de frascos adequados Fazendo seu tratamento da forma correta Se você quer testar apenas 3 meses Então compra aí 3 frascos pra você estar testando Na medida que você for vendo os resultados Você tá comprando mais, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador A página oficial do produto, né? Porque tem muita gente aí que acha que é falso É um produto que não vale a pena comprar Mas eu vou estar mostrando pra vocês até o meu computador O site oficial Pra você tá adquirindo aí da forma mais segura possível, tá? Então a gente tá na tela do meu computador Essa é a página oficial, certo? Do sem queda Aqui tem todas as informações Que eu já passei aqui, tá? É o único tratamento do mundo Que aparelho de restaurar Maté 2 mil fios de cabelos por semana Como eu falei pra vocês E essa é a página oficial Vocês podem ver Tem aqui depoimentos de pessoas que utilizaram Começou a ter resultados com 3 meses, 4 meses, 6 meses Como eu disse É um tratamento que dura em média de 3 a 6 meses Pra você ver seus primeiros resultados Aqui que fala quais são as substâncias que contém Dentro do sem queda, tá? Que é o trinóxido americano Esse outro aqui Mais de 12 estimulantes capilares, tá? Mais abaixo ali tem mais depoimentos, tá? De pessoas que também utilizaram Só que dessa vez são mulheres Que também utilizam o sem queda, né? 6 meses de tratamento 3 meses Você já consegue ver Uma mudança muito grande aí No cabelo delas, né? Pode ver que as entradas que elas também tem Começou a ser preenchidas Graças ao sem queda Outra coisa também muito importante É que o frete é grátis Pra você que tá querendo adquirir E como eu falei no início do vídeo Tem um alerta muito importante pra você Que quer investir no sem queda, tá? Tem várias pessoas fazendo pirataria do produto, tá? Como assim Com o grande sucesso do sem queda, né? Várias outras pessoas que querem surfar na onda Porque tá sendo muito vendido E também sendo muito indicado Então as pessoas criam um produto similar Criam um produto fake Pra tá vendendo pras pessoas Se passando pelo sem queda Então pra você que quer investir no sem queda, tá? O único único oficial Você vai encontrar aqui nesse vídeo Também na descrição dele Eu vou deixar o link aqui abaixo Na descrição É só você clicar E você vai cair nessa página Que eu te mostrei E lá tem todas as informações Tudo direitinho E você pode complicar por lá Que você vai receber o acesso Através do seu e-mail E também o código de rastreio por lá Pra você tá vendo Quando vai chegar na sua casa Tem muito importante Que você não aceita aí Os links de pessoas Que chamam até você Através do WhatsApp Links do Facebook Em grupos Tik Tok E essas plataformas aí Que você provavelmente devem acessar Toma muito cuidado Porque se alguém te chamar por lá Dizendo que tem um link Mais barato Pra te vender e tudo mais Esquece porque Isso é golpe, tá? Eu não quero que essa coisa Com você Então o link é oficial Tá aqui na descrição desse vídeo Pra que você Compre de forma segura Caso você tenha alguma dúvida A mais Você quer saber Como comprar da forma correta Que é que eu te mando Um link também De forma mais segura Eu vou deixar o meu link Do WhatsApp aqui na descrição Você me chama lá Que eu te mando um link Por lá também Até mesmo a forma mais segura Que você tá fazendo na sua compra E você vai receber tudo direitinho, tá? Então eu espero mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo Então deixa aqui nos comentários Se você já fez o uso Do sem queda Se realmente trouxe os resultados Se você começou a ganhar Fios novos no seu cabelo É... Pra tampar sua calvície aí Porque sério Isso é o problema De muita gente Tá isso é comum E o sem queda Tá aí pra ajudar essas pessoas Então deixa aqui nos comentários A sua experiência com o produto Não importa Eu quero a sua opinião aqui Como o produto Pra que outras pessoas Também vejo E ele realmente funciona Fechou? Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui